Não, não, não. Pepe, bebe! Não, não. Bebe a gemada. Vai te fazer bem. Pepe, bebe, bebe. Você sabe que eu odeio gemada. Vai odiar mais se jogar mal por falta de energia. Agora bebe tudo, tampa no nariz, tampa no nariz. Olha só, prometo fazer um gol pro senhor se me prometer que eu não preciso tomar isso aqui. Bebe a gemada. Mano. Ô, filha. Fiz pra torcer por você. Eita. Pra ajudar no jogo. Tem pra todo mundo. Massa, mano. Bonito, ó. Que beleza de trabalho. É. Diferentona, né? Obrigada, mano. Vou fazer um gol pra você. Eba. Bom giorno. Mama, mama. Bom giorno. Que cara é essa? Não vai me dizer que andou chorando a noite toda por causa de mim, né? A mama tá com medo de perder o filhinho dela. Engraçado, quando eu me mudei pra Europa, eu fui praticamente despachada, né? Sofremos muito quando você partiu, sou ingrata. É verdade. Milionário. Tua mama chorava de noite e eu perdi uns 5 quilos de desgosto. Mas agora não. Pebe vai jogar na Europa, vai ficar rico, milionário. É, mama. Vamos sofrer por uma coisa de cada vez, pode ser? E outra, eu vou sem ser saudade de vocês, né, gente? Eu ainda tô aqui. Eu não fui. É. Mama. Faz uma forcinha pra me assistir no jogo, hein? Torcer por mim? Torcer por você? Torcer pra afastar meu único filho homem de mim? Meu bambino? Meu bebezinho comilão que antes mesmo de falar mama falou nhoque? E ainda ficaram vendo você naquele campo com a possibilidade de tomar uma bolada no lugar errado e nunca mais me dar aos netos que tanto sonho. Mama, isso não vai acontecer. Bem, faz uma forcinha, eu preciso da senhora lá, torcendo por mim. Todas as mães vão. Então eu vou. Mas não vou torcer, só assistir. Tá bom, já me deixa feliz. Vou fazer um gol pra senhora também. Já prometeu três gols, um pra cada um de nós, né? Já, filhão. Não, já tomei. Não, já tomei. Não, vai junto, vai. Bota a cadeia lá.